Minotauro Protestante Paulo Dagomé Você fica piada quando eu erro Mas eu não erro, eu não erro Eu uso tons de solantes Eu não me acostumo com o seu pé Eu me lanho, eu me ferro Mas não mudo o meu semblante E principalmente estou falando sério Desse bel não altero Ante um fato angustiante Mesmo que eles me ponham a ferros Eu estou lhe sendo sincero Sou como quem toma calmantes Eu protegi a obra de Homero Nas águas no outro hemisfério E já na cordilheira dos Andes Num quarto escuro de um monastério Eu decifrei seu mistério Depois banhei-me no gandes Parti numa caravela com um antero Por conta de os bucaneiros Que nunca leram servantes Mas que traziam no espírito férreo O fogo fato etéreo Dos cavaleiros andantes Eu consumi tanto ópio com Nero Que eu disse, pera, ele não quero E com um olhar delirante Pegou da tocha do gás e do isqueiro Que quando eu cheguei no terreiro O fogo tava, era longe Com toda calma que os deuses me deram Eu disse, Nero, eu espero Conforme eu já lhe disse antes Que você me esqueça e me erre, não quero Descer na cova de um cemitério Como cúmplice de um meriante Cuspindo eu apaguei o fogo do inferno Vesti no minotauro interno E ele virou protestante Calei a boca da noite com um berro Pus no capeta um sombreiro Mas serrei os chifres antes Puta bailona quase perdeu o ministério Pois ele saiu do sério Num diálogo impressionante E eu calmo como um canelo insincero Disse o teu cargo eu não quero Quero o teu lado arrogante Sou como um seguidor de Lutero Eu desde o outro eu não quero A paz de qualquer ruminante Sou um Buda baião e me esmero E crê que não me desespero Mesmo enfrentando os gigantes E mesmo partindo do mar com zero Eu paro, eu penso, eu pondero E vou seguindo adiante Mas quando você fala que eu erro Eu grito, eu erro, eu não erro Eu uso tons de sonão Eu uso tons de sonão